Oi galera, tô aqui de novo com o Monibupcast, muito feliz o que foi esse festival, gente. E eu tô assim até agora em choque, emocionada, muito assim, impressionada com tudo que aconteceu. Tô com uma incrível convidada aqui hoje do meu lado, que é a Mirella Fonzard, que é do Universo Retro, que é do Lovely, My Vintage Home. E eu queria muito que assim, entrevistar uma pessoa incrível e ela falou comigo, a gente decidiu, vamos fazer juntas então a entrevista? Vamos, porque ela fala inglês, aí eu não preciso usar o Google Tradutor igual eu usei com o Furious, né? Mas tudo bem. Mas gente, que festival foi esse? Eu queria agradecer a vereadora Edith Salles por mais uma vez acreditar nesse projeto. Agradecer pela Lea Elvis Day, Dia do Rockabilly, que foi incrível. Vou colocar vários shorts, várias matérias, várias coisas legais que vão acontecer durante todos esses dias que estão acontecendo. Não estou dando conta no Instagram de responder, de repostar as postagens das pessoas. São centenas de postagens e assim, eu tô muito feliz e muito grata pela presença de todos. Foi demais. Concurso de dança, concurso de tip-up, foi tudo incrível. Nós, né, Mirella, que eu tô apresentando ela pra vocês aqui, quem não conhece a Mirella, vamos falar só um pouquinho do evento, mas vamos entrevistar nossa estrela máxima aqui, Les Green. Les Green, seu presente, meu querido, por favor, Mirella, fala com ele, dá uma palavrinha rapidinho. Que gente, tá assim, a gente tá eufórica. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Mônica. Vamos aqui arriscar meu inglês nessa tradução e nessa entrevista, que eu tô super emocionada também em fazer. Boa noite, Les Green. Olá! Como você está? Como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Ele quer saber? Como é que você vai? Eu tô ótima, eu tô emocionada, eu tô muito feliz, assim. O que a Mirella tá sentindo é exatamente o que eu tô sentindo. Mirella, fala pra ele o que você sentiu, porque a Mirella sentiu a mesma coisa, principalmente quando ele cantou em F&D, ele cantou a música dele, que eu adoro também, agora minha cabeça tá um monte, ele cantou várias músicas, ele foi elodirizante o show dele, assim. Foi surreal. Explica pra mim, o que você sentiu, que a gente conversou, né, lógico, depois do evento, a gente conversou durante tudo, tempo, e todo tempo, e tudo, e ela, o que eu senti, ela sentiu também. Então, o que ela vai falar pra você é exatamente o que eu tô sentindo agora, o que eu senti no dia. Ela está dizendo sobre como ela se sentiu no seu concerto, que ela estava tipo, oh meu Deus, o que é isso? E ela estava tipo, ela se sentiu o mesmo, e eu, eu estava tipo, oh meu Deus. Oh meu Deus, o que é esse cara, o que ele está fazendo nesta escala, e nós estamos, tipo, muito emocionais, e eu perdi minhas palavras, falando sobre isso, e eu não sei, eu realmente não sei. É, é incrível. Até agora a gente está se pensando, né, que assim, o show dele, todo mundo já sabia que ia ser bom, eu sempre falei, né, quando o Tom e o Andy me indicaram, o Les Green, eu sempre falei assim, meu, eu acho que vai ser incrível, eu vi o show dele, né, eu vi na internet, um monte de vídeo dele, um monte de coisa e tal, o cara canta muito. Mas, ao vivo, gente, a energia que esse cara tem, a presença de palco, ele é um superstar, ele é um, a gente chama o showman, ele é um cara assim, incrível, ele, ele deixou o público na, ele não sei explicar, na hora que ele se jogou no chão ali, com tudo, participou, é. Ele participa do show inteiro, né, isso eu quero que ele saiba, que foi, que ele se entregou pro show, inteiramente, assim, pro público, e todo mundo se emocionou, eu não vi uma pessoa, não teve um comentário negativo em relação a nada. Então, ela está dizendo sobre como você é um ótimo performer, e como você chegou a gente emocionada, um... Yeah, eu saw that, eu was, um, it was, it was, first of all, thank y'all for having me, this has been, I, I don't know, I've only been to Rio, but this is the first time I've been able to perform for the public, um, because, um, when I was in Rio, it was a private event, so, thank you guys for having me, this has been, like, so much fun, um, I'm glad I got some time to hang out, because usually I'm on a plane and back home, like, after a show, so, this has been really fun, and that show was insane, um, Soul Boogie Orchestra was amazing, um, very, very quick learners, like, they, they knew it, they got the music like that, Rehearsal? Barely, like, we got, we got, like, an hour and a half together, and they had everything down, and I was just so impressed, like, they're, they're so good, um, and, yeah, the show, uh, for me, um, and it was having a rehearsal, and having the language barrier was, like, I was like, oh, no, what am I gonna do? But, luckily, Luis was there to help translate, and, yeah, so, it was so easy, um, I didn't have much notes to give them, I just was, like, look at me as much as you can, I know you're reading, but look at me as much as you can. Sim, mas, ó, o que aconteceu? Com o Soul Boogie, ficou, o João, que tava no grupo do Lays Green, ficou com a gente conversando, ele pediu as partituras das músicas, e o Lays não tinha, ele mandava o som, assim, sabe, a música. Aí eu falei, e agora, tal, hein? Porque eles são orquestra, eles socam com partitura, né? Aí eu falei pro João, falei, e agora? Ele falou, meu, eu vou arrumar um cara, eu vou arrumar um cara pra gente poder chamar as partituras e fazer as partituras rapidinho, tal, foram 12 partituras. E aí, foi assim, quando eles ensaiaram, quando ele chegou lá, ele ficou encantado com a banda, assim, com a quantidade de pessoas, ele falou realmente que não esperava tudo isso, que ele achava que ia ser uma banda mais simples, mas eu falei, não, você merece uma banda. Uma banda grande. Sim, a banda grande. Você já viu uma música com uma banda grande? Não, eu estava tão animada, eu, na verdade, então, uma coisa engraçada, eu nunca performo, um, If I Could Dream, essa foi a minha primeira vez fazendo isso, live. Primeira vez? Primeira vez que ele cantou, If I Can Dream. Mentira. Nunca, ninguém fala mentira mesmo. É uma mentira. E, olha, e, então, eu nunca performo, If I Could Dream, eu ouço isso todo o tempo, é uma das minhas músicas favoritas, Elvis. Eu lembro de ouvir isso pela primeira vez, eu nunca ouvi isso antes, além de, eu acho que foi em 2017, eu fui para Graceland, um, and they were playing it in the gift shop. And I was like, what Elvis song is this? And my friend was like, have you never heard this? I was like, no, I was obsessed. And so, um, I'd always listen to it. And you know, when you listen to a song, you think, oh, I know it, because I've listened to it so many times. And then it comes to, like, when I'm, like, trying to rehearse it in my head. I was learning the lyrics on the plane, because I thought I knew the lyrics all this time, but I didn't. So... Mentira, mas por que que ele quis cantar If I Can Dream? Por que que ele quis cantar If I Can Dream? Porque essa é uma música minha favorita, assim, as favoritas minhas duelas. Por que você escolheu isso? Eu acho que eu sei o porquê, mas você pode... Bom, uma, eu coloquei duas músicas in there because of the band size. Like, I wouldn't have even thought to put that in there at first. I did want to... Because I have other Elvis songs that I know, and I wanted to throw something in there. Because my band, we do Can't Help Fallen In Love, and we do it a different way. And that's another fun fact about the show. We didn't really practice Can't Help Fallen In Love. I told the band how we were going to do it on the stage. I was like, we're going to not do this part and this part. Just look at me. It's like, we're only doing the verses. Oh, a música Can't Help Fallen In Love, eles não tinham combinado de tocar. Ah, mas é aquela música que eu amo. E eles decidiram tocar na hora do show. One of our best songs. E vamos. Sério? One of our best songs the whole night. The whole band was so happy. Sim, porque essa música, I can't dream, foi tema do calendário de pin-up do ano passado. Desse ano do Rockers in Brasil. Fala pra ele, essa música. Foi tema do nosso calendário do Rockers in Brasil. Essa música foi a música de pin-up do calendário de pin-up do ano passado. Oh, sem dúvida. Sim. E atrás... She said she cried and was... Yeah, no, because that song, I just once, I already fell in love with it when I heard it the first time, but I chose to do it because big band. I was like, you gotta do... I just always wanted to play with a big band, and so I was like, oh, I'm gonna live my dream, so I'm gonna play this song just so I could hear the beginning part. So, I was very excited to do that. And then there's a Louis Prima song, I Want You To Be My Baby. Oh, I love that song. That needed a big band, and I've been dying to do that with a big band. Yeah. 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 Beautiful. So, you guys got a brand new set. You guys got a brand new show, because I usually will do other songs, but I had to do some songs that I had to hear this with the big band. So, it was a very special, like, this was a very special show because I didn't do, there's a few things that I don't usually do in my shows, but there's one thing that I've overcome is being fearful about not, that I just trust musicians, and I trust music, and it doesn't matter if we don't speak the same language fluently, music will talk for itself, so I don't need to know, I can, everybody knows what a stop is, or if I'm going, you know, you know, just stop, and they've got it, and they did it, they did every, because even when I'm performing, and they can read all day long, but I'm human, and they're human, and sometimes, because I don't go by any structure, I just get out there and do what my heart says to do, and then, so, sometimes I'll be so excited, I'll forget that we were supposed to do a stop, and then the bit, like, there's even a part where they did a stop when it wasn't there, but I just rolled with it, and I was like, all right, let's go with it, let's see where it goes, and then I got to do some audience stuff, and then, you know, there's never, I always say, with my band back home, you know, when we have new people play with us, I always say, it's not about the slip up, it's about the recovery, and it's music, so, I don't think anything's a slip up, it happens, and let's go, that's right. he's going to do it, he's going to do it, he's going to do it, he said that he doesn't have fear of doing it, because he's going to see it, he knows that music is universal, he's going to be a language, even with the barrier, the language, he didn't have fear of vai to do it, he said that he doesn't follow partituras, as people follow, but he has a way to, de caras, paradas, tudo. Ela disse que sua coisinha, Luiz, certo? Minha bestia! Minha bestia! Você disse que o rehearsal foi perfeito porque você começou a cantar e eles começaram a tocar e tudo. Rehearsas são... Quando eu estou com uma banda de uma banda, se eu não estou com a banda, as pessoas precisam ser uma performance porque eu preciso excitar quem eu estou com. Então, se é meu primeiro time meeting uma banda, e eu estou lá, eu estou com uma banda de uma banda e eu estou com uma banda de uma banda Eu quero ficar aqui. Eu quero estar aqui. A gente ficou, porque na verdade a gente esperava um show incrível, mas a gente não pensava que fosse tanto. Não sei explicar, gente, só sei de uma coisa, eu vou trazer ele de volta no meio do ano. Vou fazer questão de trazer ele de volta no meio do ano com um show exclusivo dele, um show dele. Porque foi demais, muita gente me chamou, muita imprensa tá falando comigo que, ah, por que que não falou que ele ia... Eu falei, gente, eu mandei no release. Pessoal, acho que eles olham assim, é uma resumida, acho que eles dão. Porque eu queria na hora, eu falei, gente, agora eles estão tudo assim, né? Ele vai embora quando? Ele vai embora quando? Falei, vai embora quarta-feira? Tipo isso, porque ele pediu pra ficar um pouco mais no Brasil. E ele, não, ele foi assim, foi uma diversão, está sendo muito legal sair com ele, sabe? Quero que ele saiba disso, está sendo muito legal. Ontem a gente passeou, a gente foi comer, a gente foi pra um lugar muito legal. E ele provou comida brasileira, ele gostou, ele provou um monte de coisa, ele provou vários drinks, ele curtiu. E ele se diverte, ele se enturma com a gente, ele é muito carismático. Ele é um querido, ele é muito, como é que eu falo, se fala... Humilde. Humilde, sabe? Ele é humilde, ele não tem frescura pra nada. Tudo que você... Ele se vira, ele baixou o Uber, baixou o iFood. Gente, vocês têm noção? É muito da hora isso, é demais. E você disse que você é uma pessoa muito divertida para estar com você. E vocês estão se divertindo esses dias, e você já... Oh, meu Deus. Descubriu o iFood e o Uber. Oh, eu tenho que encontrar, as soon as eu... Of course. As soon as eu chegar em algum lugar, eu tenho que me dar uma comida. Quando eu estou comia, eu estou comia. Você está com o New York, certo? E hoje, dizendo, daqui eu vou levar lá no fogo de chão, clica louco para ir no fogo de chão. Falei, vamos no fogo de chão, então comer, clica comer lá no fogo de chão, porque lá no fogo de chão, tem nos Estados Unidos, e ele disse que ele quer comer no Brasil, porque lá é muito bom, ele quer ver se no Brasil, deve ser melhor ainda. Achou as cariões, eu falei, não, vamos embora. Qual tipo de comida brasileira você tem que provado? Eu não sei se é... Ok, então, eu estava no telefone com um amigo que eu estava falando sobre, um amigo dele que ele falou sobre lá. Ele é brasileiro. Sim, ele é do Brasil e Uruguai, então ele fala português e eu sou espanhol, então ele está me ajudando. Ele... Sim, ele falou comigo também. Falou? Sim, então, eu estou na app Rappi, a app para comer comida, e eu estou, tipo, eu estou escondido, por favor, me diga o que comprar, porque eu estava para comer Burger King, mas ele estava, tipo, não, não comer Burger King, tipo, faça comida, faça comida local. É, eu fui buscar o Furios, né, para levar para o aeroporto. Aí eu falei, eu preciso me... Na verdade, fui encontrar com ele para me despedir, porque não dava tempo, né, porque... Guarulhos, Trânsito, São Paulo, você já imagina. Aí eu encontrei com ele lá embaixo, ele estava esperando o iFood, ele pegou Burger King. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei olhando aqui, Láss. No Google Tradutor, né, que eu fico no Google Tradutor. E mesmo assim, eu entendo algumas coisas que ele fala. Eu preciso de um café. Mas... É demais, meu. Ele lá, eu falei, eu chamei Burger King. Ah, o que é o meu t-shirt? Ah, o meu t-shirt. Aqui, olha. Eu peguei meu t-shirt. No Instagram, vocês vão ficar encantados, vocês não têm ideia do show desse cara, gente. E tudo que eu puder postar e que vocês puderem postar, repostem, marca o Rockers em Brasil, o Rockers Town, que eu tô repostando tudo. Só que tem hora que eu perco o tempo de tanta gente repostando. Mas reposta, me manda inbox, porque eu quero postar todos os shows deles, eu quero fazer uma pasta com isso, eu quero fazer uma... Gente, é foda. O mundo precisa conhecer esse cara, né? Precisa, muito, porque o Brasil ficou encantado. E eu tenho certeza que, ele voltando no meio do ano, depois desse show, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sim. Porque a galera que não foi, vai. E a galera que foi, vai de novo. Muita gente falou... Porque a gente saiu de lá babando. Sim, a gente saiu de lá completamente. Porque deu o horário, deu o horário do ginásio. Ninguém queria. A frase que eu ouvi, assim, do pessoal era, é... Não quero que esse rolê acabe, nunca mais. E tá sendo incrível, meu, porque tá vindo várias bandas internacionais, eu tô trazendo todo ano, eu vou trazer se Deus quiser. E a vereadora de Salles, ano que vem já, falou que vamos fazer outro ano que vem. E isso, pra mim, foi assim, sabe, lá, ela me deu a notícia. Eu já sabia, mais ou menos, já tinha escutado um burburinho de que ia rolar ano que vem de novo. Só que quando chegou no evento, ela me falou, Mônica, ela segurou minha mão lá fora, assim, ela falou, vai acontecer de novo, você vai fazer. E dessa vez, eu vou conseguir, não, falar com o Papa, pra pôr os expositores e os foottrunks dentro do centro esportivo Arthur Frenenreich. Porque isso a gente não conseguiu, né, foi a única dificuldade, um pouco, que teve do público. Mas é uma coisa tão mínima, porque o pessoal, ninguém reclamou nada comigo. Nada, ninguém falou pra mim, olha, Mônica, teve isso aqui e tal. Não, e assim, a gente que tava expondo ali fora, a gente percebeu que tinha o pessoal que ficava lá dentro um pouco, mas também tinha o pessoal que ia bastante lá pra fora, circulava e tal. Então, a gente não sentiu tanta diferença, assim. É, mas e a mulherada de sapato, gente? Porque eu não usei sapato. É, não, a diferença, eu acho que foi o pessoal que usou salto, só pra ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Gente, eu vi um monte de mulher. Gente, e esse concurso de pin-up? Que incrível. A Mirela foi uma das juradas do concurso de pin-up. E, assim, as 15 finalistas foi uma dificuldade gigante. Ainda bem que eu falo, não sou jurada. Ela no concurso de pin-up, e ela viu, assim, as meninas, uma mais linda do que a outra. Foi incrível, assim, o resultado. As meninas ganhadoras, parabéns, para as três finalistas, e as outras 12 vão participar do calendário da Rockers in Brasil no ano de 2024. Eu vou fazer as fotos esse ano com o pessoal da Classic Mi App. Aliás, um beijo enorme pra Sandra, da Classic Mi App, e as fotos vão ficar incríveis, tenho certeza. Aí fala pra ele que vai ter calendário das pin-ups, eu vou mandar pra ele. Ela disse que ela vai enviar para você um calendário de pin-up que ela vai produzir. Oh, eu adoro isso. Sim, eu adoro isso, eu adoro isso. Eu adoro isso. Sim, isso tem sido muito divertido. Eu definitivamente vou voltar. Eu adoro isso aqui. Eu quero explorar mais na próxima. Mas, sim, eu não sei. Isso é... Eu ainda estou descompressando do show. Nós estamos todos... A gente está absorvendo ainda o show. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, assim. As pessoas mandam mensagem pra mim só pra agradecer e pra elogiar. É muita mensagem. Tem gente que eu não respondi ainda, porque eu trabalho online, o pessoal sabe que eu estou em 200 grupos. Mas, assim, eu estou respondendo o máximo que eu posso. Todo mundo. Eu estou dormindo muito pouco, porque eu estou numa euforia ainda. Eu ainda não consegui absorver o festival. Porque, assim, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. É um festival rico. As pessoas que não conhecem a cena... Eu achei muito legal um stories que uma menina fez, ela falando. Eu estava passando aqui na frente e eu vi. Gente, que lindo. O carro antigo. As meninas do Visoal dos anos 50. Os caras do Visoal dos anos 50. Música, dança, pin-ups. Ela ficou encantada. Então, é isso que eu quero. Esse é o objetivo, sabe? Do negócio, assim, acontecer. As pessoas virem e veem que a gente existe. Porque é lindo demais. Os pin-ups, os carros, as músicas, a dança. Aquela pista lotada, com aquele pessoal dançando. Você lá, aquele vestido. Todo mundo lindo. Todo mundo arrasando. Eu falei, tem uma energia. É muito, meu. Nossa, é incrível demais. Eu fiquei... Estou até agora, assim, passando mal, assim. Estasiada, extasiada. Sim. Até agora. Foi realmente incrível o festival. Foi muito legal. Foi, meu. E ano que vem vai ser mais legal ainda. Vai ter mais gente ainda. O ano passado já teve gente. Esse ano vai ter... Teve o dobro. Mais que o dobro, eu acho. Eu não sei. Eu não calculei. Mas o ano que vem vai ser o triplo. Sim. Vai ser mais e mais e mais e mais. E vai ter o Elvis Acabri Cristian. Aguardem aí que vai ter um evento do Elvis Acabri Cristian em dezembro. Spoilers. É. Eu não vou dizer... Não, eu não vou parar, não. Eu não vou parar mesmo. E cada vez... É o que eu falo. Rola um estresse muito grande. Antes do evento. Muito trabalho. Muito grupo. Muito equipe pra chamar. Muita gente pra trabalhar. Mas quando você realiza, gente, parece que você dá um... Dá uma... Um up. Não sei o que é explicável. Não dá nada pra explicar. É inexplicável. Quando você realiza um evento dessa proporção e traz artistas como o Les Grimes. Sim. Como o Furious. Foi incrível. Foi amazing. Até agora, todo mundo tá passado, assim. É sério. O pessoal falou assim... Nossa, meu. Os meninos todos estavam falando... O pessoal do grupo, né? Do Sócrates. Todo mundo me chamando. Mônica, Mônica, meu. Que show foi aquele, cara. Todo mundo. Você viu o Luiz, Tese. Todo mundo ficou encantado demais. E falou, meu. Foi pouco show. Foi pouco tempo de show. Você tem que trazer esse cara de novo. Eu falei, eu vou trazer. Eu vi que foi pouco tempo. Eu percebi que foi incrível. E que a galera quer ver ele de novo. E que quem não viu vai vim. Vê ele de novo. A audiência está dizendo a ela... Por favor, traga ele de novo. Se você quiser ver ele de novo. Me também. Sim. Não, por certo. Eu vou voltar. A audiência está muito diferente do que eu performe em my usual places. Like Key West, Miami, New York, L.A. A audiência está muito diferente aqui. E eu acho que, um, because the music that we do is... That's what everyone's there for. And obviously everyone is there for our music in the States as well. But, you know, um, when I do this festival and when I did Rockin' Race, like, that was the first time I was able to comprehend how, uh, Sam Cooke or Little Richard would have, like, would have felt doing those shows. because singing, I remember, I'll never forget it, in Rockin' Race, it was, like, it was one of those moments where I didn't even have to finish the lyric, like, uh, when I was doing, um, the medley, the Sam Cooke medley. And I was like, don't know much about history. and doing the back and forth with the audience, um, it was just so amazing to just have that response as if I was, like, back in the 50s. Like, it was amazing. But you are, you are a star. He is a star, he is. It was incredible. Now, I wanted to know how was the invitation to participate in the film of Elvis? Yeah, how happened the Elvis movie? Um, actually, the invitation and very, very anticlimactic. They just, they, well, I mean, it's not anticlimactic. I think it's pretty funny how it happened because, um, they just saw a video on YouTube that I was gonna delete so many times because I was like, oh, my voice cracked here. I don't like that. So I was gonna delete this video of me and, um, my band doing, um, Rip It Up at a, at a rehearsal we had. So I was, um, I just decided to put my phone up to record it so that we had some material for, um, for booking purposes and, um... From when? The, the video? The, the video is from like 2016, 2015, 2016, something like that. So it was a long time and I've recorded Tutti Frutti in 2019. So the video was old and I was gonna delete it but apparently they saw it because when I went to the studio, um, the, um, director and Austin Butler was at the studio to hear me record, I guess. Um, and it was, it was pretty, it was a cool experience because even when I finished recording, like Austin was saying how he was getting emotional watching me, um, sing. Cool. So, but they, um, found, they saw me on, on YouTube, um, found my number through finding me, yeah, and, um, somebody from their agency called and wanted to see if I wanted to audition for the vocal part of Little Richard, but it wasn't an audition. When I showed up, I recorded it. It wasn't an audition. I was doing it. Ele falou que ele tinha gravado um video com a banda dele e ele ia deletar esse video. O video é cantando Rip It Up. Ah, Rip It Up. Que também é uma música do Little Richard. E aí ele falou que ele gravou, assim, despretensiosamente só pra ter material desse, desse som, dessa época. em 2016 e... E aí acabou que deixou. E aí o pessoal do... Da produção do filme. Da produção do filme encontrou, né? Deviam estar pesquisando, né? Material pra... Nossa! E cantores pra fazer a voz do Little Richard e aí ligaram pra ele, encontraram... Ele falaram assim, ah, vem fazer um teste. Só que na verdade não era um teste. Era... Vamos lá gravar. E aí ele chegou lá e gravou. E aí disse que o diretor ficou emocionado como a gente as we did we... Like... Sim, porque nós somos fãs de Little Richard. Eu fui no show do Little Richard no Pacaembu. Teve Little Richard e Chuck Berry no Pacaembu aqui em São Paulo. Eu fui no show deles há muitos anos atrás. Eu tinha uns 16, 17 anos. Ela disse que ela teve a chance de ver Little Richard e Chuck Berry quando ela era adolescente. Oh, meu Deus! Eu assisti só Chuck Berry. Isso é... Mas é algo mais. É... Eu não consegui imaginar. Não tem como ser... É que eu falo assim... Eu olhei pra você assim quando eu vi os vídeos quando o Tom me falou porque você não vê esse cara aqui o Les Green ele é o Andy também foi o Andy que indicou pro Tom sei que a gente os dois estavam conversando e falaram pra mim aí eu fui olhar eu falei gente esse cara no show dele parece a reencarnação do Little Richard é impressionante o que ele faz o jeito, né? Total o timbre de voz dele é uma voz assim é muito igual e assim é raro não tem eu não vejo assim hoje em dia é raro e é raro e você gosta e ele gosta entendeu? She said you're a rare talent that we can't find like in any place you know your talent is something else and it's something like the the classic ones and Little Richard and Chuckie Berry and you are very unique I'd like to say that to you and your style the way you dress the way you perform thank you and you dance a lot how have you learned how to dance I watched a lot of TV as a kid so I didn't go to school I was homeschooled my whole life so I didn't go to school at all and because I live I was born in Baltimore but when I was like one we moved to Guyana right so I'm also South American we're all here so we've been neighbors my whole life we've been neighbors but I would just I would always hear because in Guyana sometimes we wouldn't have actual commercials sometimes they would just show a product like a cup and then they would play Sam Cooke or Little Richard in the background until the show came back on so that's how I knew this music since I was little so I would just see something on the TV like a pressure cooker or something like that and just hear like don't know much about his TV and with and yeah with With that, that's just where I can still remember Those moments, as I remember I used to wait for commercials after that I don't remember any TV shows, but I used to wait to hear Little Richard's voice Because that was the one that used to Give me like chills as a kid And I just would be looking at A damn pressure cooker Or, you know Something random, but hearing This voice, so I always associated Them with like home Appliances, until When we moved back to America I remember I remember as a kid, I saw Little Richard on Sesame Street, and Then On like reruns or something like that In person? No, on It was a television show, and he was on it And then he was on Another television show called Full House, and then So I would see him throughout my life And It's like always in the back of my head Been like this Big like inspiration for him Because I just saw this person being And just being themselves And He's like Popped up In my queer journey Throughout life And just Like Like a little Guardian angel that Wasn't Dead at the time But But yeah, he's always like been Popping in I just I remember Just seeing him as a kid And growing up Just You know They made a A movie Like It was a bad movie But they made a movie It was a bad movie But they made a movie But they made a movie Like But they made a movie And then They made a movie And then When they came to the Unitedension ele começou a ver aí ele viu pela primeira vez o o Little Richard na TV, tudo e aí ele começou a ver que era um cara que ele, nossa é um cara que é livre pra ser quem ele é, né, e tudo mais isso foi uma inspiração pra ele, pra essa jornada dele. Sim, ainda mais numa época que o Little Richard viveu, né, porque o Little Richard viveu numa época dos anos 50 que o preconceito era gigante né, e aí pra cima dele vinham dois preconceitos porque o pessoal, Deus me livre e saber que infelizmente ainda hoje existe homofobia e racismo ao mesmo tempo homofobia e racismo ao mesmo tempo mas é o que eu falei, a gente tava conversando sobre isso ontem quando a gente foi jantar, a gente tava falando sobre isso, né sobre homofobia, sobre racismo e tal, e falei pra ele, infelizmente ainda existe, né existe, mas não como era nos Estados Unidos até eu sempre fico citando histórias de que o pessoal fala que Elvis roubou a música negra, nada disso, não foi nada disso Elvis amava os negros em relação até, que eu falei do show, né que ele, eu sempre sinto essa história do show que ele foi, ele entrou no ginásio com as, que vocou os negros dele porque eles não queriam que ele entrava na verdade o rock and roll, ele ele veio pra unir audiências, né também acho, totalmente o rock and roll, ele veio pra pra, então você naquela época, por exemplo, quando você via Chuck Berry na plateia aquela plateia dividida entre os afro-americanos de um lado e os caucasianos do outro e aquela coisa de em algum momento tira essa corda que a gente quer ficar junto, entendeu então o rock and roll trouxe essa energia e traz até hoje a gente falou isso pra até escrever uma matéria sobre o Les Greene eu não li ainda leia, porque todo mundo tá chorando minha matéria inclusive eu não li justamente por causa disso eu falei assim, eu não vou ler agora porque eu tava trabalhando eu vi o link que você me mandou eu falei assim, eu já sei que a Mirella ela vai acabar comigo agora que eu vou chorar porque a Mirella a gente conversou, né durante, depois do show e eu sabia que ela ia escrever alguma coisa muito assim forte eu falei, eu não vou ler agora eu vou ler em casa depois na hora que eu dei tá na minha cama eu vou ler que aí eu vou agradecer de novo a Deus vou agradecer de novo todo mundo que trabalhou comigo na Rockers todo mundo que participou desse evento é o que eu falo é uma união rock and roll não tem nada de preconceito e rock and roll também não envelhece não deveria ter, né né gente não deveria ter em lugar nenhum não deveria ter de jeito ou maneira assim, né não deveria ter não tem que existir mas assim o rock and roll não envelhece eu acho o máximo você percebe que o rock and roll não envelhece você vê as pessoas dançando com a idade que eles você vê a energia daquele pessoal acima de 60 anos dançando eu não consigo dançar que nem eles dançam tem um pessoal lá tinha uns 7 ou 8 assim idosos mesmo acima de 60 anos ali dançando eletrizante assim, eletrizante e eu danço uma música que eu quero morrer eu também eu participei do concurso de dança eu não falei mas nem ferrando que eu participei do concurso de dança eu até queria fiquei pensando vou dançar arriscar dançar uma música eu falei não, não vou não porque eu já estou estressada estou andando para lá e para cá porque não para, né inventa aí eu não participei mas é incrível porque assim pinap não tem idade não tem estética não tem nada pinap a mulher o que quiser o que quiser é uma pinap a mesma coisa com o concurso de dança você não acha isso você não está vendo sim, eu concordo e vai crescer mais e mais agora você não está vendo tanto de gente se você vir com a quantidade de gente me chamando onde tem essas festas onde tem essas festas eu estou falando assim olha na agenda da Rockabilly olha no jornal do Rockabilly porque lá tem lá tem todas as festas que estão rolando em São Paulo Brasil etc e tal isso que você falou de idade é muito interessante porque a gente a gente estava até conversando sobre isso o rock and roll que a gente segue que é um rock and roll antigo os nossos ídolos estão todos mortos praticamente mas não é interessantíssimo a gente ter por exemplo uma pessoa como ele novo que é novo sim e traz assim faz esse resgate mas ao mesmo tempo eu estava falando para ele eu não estou vendo um cover aqui não eu não estou vendo um revival eu estou vendo uma coisa única uma coisa inédita uma coisa diferente eu falei a sensação que eu tive ali foi a primeira como se eu estivesse ouvindo como eu ouvi o Chuck Berry o Little Richard pela primeira vez na adolescência e eu falei o que é isso? foi e foi o que eu senti com ele foi eu também eu falei nossa é uma coisa nova fazia tanto tempo e eu acho que as pessoas sentiram isso e eu estava no palco na hora que ele entrou e o negócio dele deu um achei do problema aqui atrás o retorno 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 não me fala retorno deu um problema ele tirou assim ele jogou no chão e eu falei ele está bravo eu pensei o que aconteceu 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 oh oh rock and roll baby você tem que manter se movendo olha porque deixa eu te dizer algo eu não sei o que aconteceu mas o in-air ele estava dizendo que o in-air pack não funcionou ou o que seja e foi certo quando eu ia continuar e então com mim eu ainda estou nervosa as pessoas não acreditam mas é verdade então então quando então quando é hora para ir é hora para ir eu estava como isso funciona isso funciona é só que eu preciso isso e foi ele tinha o fone assim que era o retorno acho sei lá ele tirou o fone tirou o negócio de condição e foi falei assim para o César será que ele está bravo ele não daqui a pouco ele começou a cantar dançar meu gente eu olhei aquilo eu comecei eu olhei inteira as longas que um speaker no front funciona eu falei as longas que eu posso ouvir eu não preciso isso eu só trouxe eles para safekeeping e eu falei get this e plus isso iria derrubar o primeiro flip eu fiz iria voando voando sim eu me arrepiei inteira na hora eu falei esse show vai ser incrível esse show vai ser eu estou passada assim eu fiquei muito emocionada eu fiquei em choque eu fiquei olhando eu falei gente não porque não demorou nenhum minuto para chocar todo mundo não ele chegou chocando não não like um minuto para nós to wow o que é isso eu tive que ridícula essa mishap e virar o show deve ir continuar o que é isso o que é e deixa eu falar aqui rapidinho do nosso patrocinador o Evolution Brasil quero dar esse recado para vocês se vocês gostam de brincar gostam de jogar que goste da pós-sportiva entra no www.evolutionbrasil.club entra lá se cadastra fala no chat gente vocês vão se divertir pra caramba dá pra brincar sem gastar dá pra fazer depósito no mínimo 5 reais e assim tem um iphone agora 14 pro max dia 28 o sorteio pelo instagram oficial do evolution brasil iphone 14 ou 9k em dinheiro gente vocês tem noção que é isso então assim bora pro evolution bora pro online corre que olha o online é o futuro não se esqueçam disso eu dei o recado aqui do patrocinador mas eu tô aqui emocionada eu só tô lembrando a sensação quando eu entrei no palco assim que eu fiquei do lado que eu queria filmar o Anderson me mandou uma mensagem agora o Gimenez que ele é o chefe da segurança lá ele filmou do palco eu não conseguia mais filmar eu fiquei arrepiada as seguranças eu via o rosto delas we're saying about the security guys from the stage the head of the security and all the security girls that were there they were like what? I saw that that was really sweet after the show a few of them asked to come take pictures Gimenez foi em choque assim no palco porque ele ficou preocupado porque ele falou eu não podia subir o pessoal no palco o Furi até falou nós temos o costume das pessoas subirem no palco no final do show mas mulheres ele falou ainda falou lá na Inglaterra quando tem show eles sobem mulherada no palco só que o palco não ia aguentar aquela turma toda e o Les Green tava numa energia tão grande e o Gimenez que é o chefe da segurança e meu amigo ele ficou olhando e falou meu esse cara vai estourar esse palco a galera tava ficando louca que muito louco meu que quem é esse cara que incrível que foda aí eu comecei a arrepiar inteira desci do palco assim eu falei gente do céu que show é esse eu peguei fui lá dei a volta pra ficar na frente do palco aí eu não satisfeita dei a volta de novo fiquei na frente bem na frente do palco olhando pra ele e eu ficava assim olhando não sabia se eu filmava que eu queria fazer ao vivo eu fazia o ao vivo eu olhava eu não sei o que lá eu falei gente eu não tô conseguindo fazer isso eu tô passando eu tô muito emocionada tá foda aí eu saí do palco fui pra trás pra voltar pro outro lado na hora que eu saí eu comecei a estar ai eu enfartei eu não consegui pegar o celular eu chorei não, aí já era aí já era aí já era porque eu já tava eu tentei fazer uma coisa assim sabe eu falei vou fazer uma live agora tá não sei o que lá e eu acompanhar só que eu não consegui mais eu fiquei eufórica sabe assim eu fui eu não sou ansiosa pra caramba eu já fiquei eufórica eu já saí por trás do palco na hora que eu saí por trás aí eu falei gente do céu não acredito aí eu me deu uma emoção muito grande eu comecei a chorar aí o pessoal você tá chorando você tá nervosa eu falei não gente peraí é porque é uma realização também muito forte ela é muito forte ela vem de uma época de muita segregação nos Estados Unidos tem a ver com o discurso do Martin Luther King sim I was saying about the If I Can Dream song mhm it's a term um protesto na verdade yeah song right it's it's one of those it was I remember I think yeah it's definitely one of those that I could feel it when I when I you know when I when I sing it and when I hear it it's it's definitely one of his more powerful songs and I'm not sure the dates or anything of that nature but I remember I know that it was like one of those moments where he wanted to add a song into the world that was like for the people because that was from what I can tell and from even some other artists back then when I look at videos of them and when they speak of him they really I haven't heard too many of them have anything too bad to say about him so I think out of all of the artists that would take from black artists um he was one of the only ones that gave credit or would at least say how he felt and be like I think this person I was like this person is who does this or this person is the king of this yeah because a lot of people recorded black music and didn't even said it yeah and he was very famously known for giving people recognition I mean it's one thing like obviously if somebody likes what you're doing they don't care who else did it but it's still important and cool that he did that so he was always one that was actually it he didn't need to do it in front of cameras he was actually you know for people and for you know the movement of the 50s and 60s for everything going on with civil rights and everything like that so I think that's pretty cool about him and I would always just hear little Richard talk about him as well in interviews and in a different way that people don't understand because he's like well if Elvis didn't sing my songs people probably still wouldn't have heard it he's like now my song is across the white stations and the black stations but you know the black people know that I sung it and they know where it came from and and time will tell and time everyone knows where these songs come from everyone knows you know what little Richard has done for music that new documentary I watched it on the plane and was sobbing I was like I can't watch this right now I was crying in the first two seconds of it I was like this is too much the trailer is like it's wild and he and it's just my obsession grew even more it was all things I knew about him but just having it put together so beautifully I was as as in tears like from beginning to end and just because it just he just keeps inspiring me to just be loud and queer and black and just like even though he had his own issues with it and in his like later in life but I don't take I don't have to take everything I can just take what he gave me and what he's helped me and is like still you know sort of whatever I'm like sort of scared to go out in what I have on or I'm feeling a certain way I'm not feeling 100% that this is I'm like ugh like this is I'm out of my comfort zone like I honestly think of him like damn Little Richard used to do this back then and just as like out and proud as like these kids in 2023 like so I I just haven't I just salute him in every way in that way and I'm he inspires me to no end he opened the doors for everything for people to just be him and obviously sister Rosetta Thorpe you know and all these other pioneers of the art form and he just went out there and did his thing and it just continues to inspire people today and I honestly when I do things that are like more so rebellious that are just like I just don't really care I just I have to think like I have to think he didn't do all of that for me not to do what I want like he didn't do all of this crazy shit for me to be like oh I don't know and you think maybe some kid is watching you also I do that I do that in my performances I do that especially because you never know you never know what any kid is going through out there or going through their own queer journeys and not comfortable with it so no matter what stage I'm on I can't control anything once I get on stage I will think I'll have all my reservations off stage but he's not the same person on stage it's it's less off stage and then who's on stage and it's less that takes over because sometimes I'll look at videos of myself and like what am I doing oh my god but then in that moment I'm like this is my arena and nobody else can be in it right now like I am this is my play place and I and I'm gonna have fun and I'm gonna do whatever the hell I wanna do and yeah I don't know it just gets me excited just performing and being there and just completely letting go of everything and and if there's and it's it's just so cool to think that there might be you know a shy less in the audience or there might be a queer kid finding themselves in the audience so yeah I queered up up there I get it I gayed up I do whatever the hell I wanna do um like tem que aprender tem que aprender agora que você tá gringa desse jeito tem que aprender vou traduzir vou traduzir o que ele falou dá uma resumidinha ele ele falou que ele se inspira muito no Little Richard que ele assistiu o documentário recente que foi lançado acho que em abril April the documentary right e ele ficou super emocionado e entendeu mais ainda como esse artista influencia ele principalmente na jornada dele como um homem gay queer então tipo assim como ele consegue influenciar um homem negro também que teve uma história de luta uma história de poder ser quem ele era numa época só que uma coisa é o Greeny ser quem ele é hoje outra coisa era ser que ele era naquela época na década de 50 que era e ele fala que ele se inspira e ele sempre pensa quando ele vai fazer as loucuras dele no palco o que que o Little Richard faria no lugar dele assim então ele fala que ele não não quer que assim ele vai lá e faz mesmo que meu ele deu um espacate foi um espacate no palco assim inclusive até falar tem uma foto uma imagem dele no YouTube que foi onde o Tom tirou esse desenho que você tá aí usando a camiseta foi o Tom que fez o Camarçal o Tom ele que fez esse desenho eu fiz ele colocou no flyer from Rock and Race ele colocou no flyer esse desenho quando eu mandei o flyer pro Les Green ele ficou encantado com o desenho ele ficou doido pelo desenho ele falou meu onde eles fizeram esse desenho de onde você encontrou que não sei o que lá eu falei é mas é o rapaz que inclusive te indicou que fez esse desenho e ele falou eu quero esse desenho eu compro eu quero fazer camiseta ele ficou encantado com o desenho assim ficou demais e ele fez exatamente isso no show gente sabe vocês tem noção que o cara ele deu um espacate no palco assim ele caiu no chão ele se jogou no chão ele ficou ali na hora que ele eu filmei essa parte assim eu fiz story eu fiz live eu não lembro é impressionante assim eu fiquei com medo eu fiquei preocupada o segurança que era desesperado ele falou meu e agora aí eu fiquei olhando eu falei bom eu vou desmaiar então eu fiquei assim não tinha o que fazer e ele tava e graças a Deus todo mundo respeitou foi incrível ninguém machucou ninguém se não teve uma briga gente não teve nada no evento não teve nada de errado foi tudo certo foi tudo ótimo foi tudo lindo e ele lá no meio do público eu fiquei com medo que se fez não é verdade não mas o público a gente tava encantado super respeita super fã todo mundo ali ficou assim o queixo caiu as nossas a perspectiva do evento foi ultrapassou todas as perspectivas ultrapassou e por isso que eu tô falando pra vocês que eu quero trazer ele no meio do ano que vem já tô falando com ele já tô chafricando ele já tô vendo datas eu vou fazer tudo certinho eu quero fazer um show dele também porque isso daí foi surreal assim foi como eu falo vocês falam amazing não é mentira não é exagero de verdade vocês olharem os stories das pessoas olharem os vídeos os lives olharem tudo que eu vou postar tudo depois eu vou organizar tudo direitinho porque eu tô meio perdida ainda que é tanta coisa mas assim foi realmente assim foi impressionante sem palavras impressionante que nem eu falei na foto que eu tirei com ele ontem a gente foi num lugar muito especial com meus amigos eu peguei tirei uma foto com ele do trono falei pra ele assim querido aqui é um trono você é o rei você é o rei aí eu falei você aqui senta aqui ele falou assim não você vai sentar aqui ele falou você vai sentar aqui e eu estou tipo assim sabe ele deitou tipo uma humildade uma coisa assim que você não espera sabe e eu fazendo pose a Meire não você vai levantar essa perna pra cima assim eu falei não tá doida ela você vai levantar essa perna bota aqui põe minha perna pra cima lá na poltrona ai meu Deus do céu aí ele ficou lá fazendo poses foram incríveis as fotos assim eu vou postar inclusive todas eu não postei ainda postei algumas mas foi demais você vê ele ele contagia sim todo mundo que tá ao redor dele ele contagia aí ontem ele tava lá conversando com a gente ele deu uma palinha numa música lá eu quase tive um treco já pede uma palinha aqui rola eu não sei eu devia ter fosse eu não sei meu eu não sei fala pra ele fala só um trechinho de uma música dele ele sabe qual é a música que eu gosto dele eu até mandei o vídeo pra ele da música eu amo essa música dele vou até achar aqui porque eu tô assim é sério porque foi eu tô assim eu tô como é que fala em estado de êxito e agradecendo 24 horas ela tá muito grata por tudo que tá acontecendo até o Furious o Furious ficou encantado o Furious ficou meu que esse cara é muito o que é arraso o cara é muito tipo sabe ficou encantado mesmo de verdade assim todo mundo tá maravilhoso sobre você eu tô realmente eu tô realmente todo mundo é as você can tell com o meu show eu não do a música exatamente como eles fazem eu eu acho é necessário de stick a instrumentação stick a feel mas eu gosto de você porque as 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 I like to give it a new feeling even though I'm gonna keep it yeah because yeah because you wanna you wanna you wanna make it you wanna keep it in that style and in that time period so you want it to sound how it sounded but then it's me singing so it's not gonna sound like them so obviously when it comes to Can't Hurry Love I did that yeah 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 Eu falei para minha filha, olha aqui. Ela, mas é muito lento. Eu falei, não é, presta atenção, escuta. Aí ela escutou, ela falou, meu, o que é isso? Eu falei, é esse cara que a gente está fazendo, meu. Eu lembro, e eu faço isso de repente, então, com Can't Hurry Love, eu estava sentindo na minha casa, e eu estava, tipo, porque em cada show, eu abro com uma música que captura o público, então, é principalmente me vocalizing something without a lot of instruments, so that if people are doing other things, it just grabs them in, because usually we're at bars and stuff like that, and then when we start, you know, people aren't paying attention yet, so I make sure that the first note is something that's going to grab the audience and make them turn their attention to me. So, with Can't Hurry Love, I knew I wanted to make that the opening song for my shows, like, back home, so I had the idea to have it slow in the beginning and just have, like, a power vocal because of the I need love, love, just to do that part, and and I just want, and that usually, that first note, people are like, oh, what's happening over there? And and then we get into the the whole song, so it's 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 all about I just think of it as how do I get your attention right off the bat and I'll keep it. She's asking if you like to have backing vocals artists? Yes, so my dream is to have that band and background singers and, like, I wanted to I want my full 50s fantasy with, you know, yeah, yeah, I want the whole thing. I want everything. I want everything. I'm greedy. But I do want that because I arranged the background vocals for Can't Hurry Love and back home, my drummer, she and I will do it and then maybe some of our guitar players, if they're in the mood, they'll sing too. So usually I'll have the background vocals because it, like, I changed them from the original song, so the background vocals go Can't Hurry Love Just Have to Wait Ah Like, I have, like, this moment. Ele que fez essa versão, ele que escolheu essa versão dessa música, ele que fez essa versão dessa forma? É, não, ele falou que ele gosta de pegar as músicas, esses clássicos e transformar da cara dele, entendeu? Ele ficou demais, foi muito louca essa música, ficou linda. Eu escutava ela tanto no carro, eu já mandei pra ele vídeo no carro escutando essa música e falando Ah, eu já era de você chegar, eu amo essa música. Eu coloquei, eu mandava o vídeo pra ele pelo WhatsApp e ele, meu, ele mandava pra mim um monte de coraçãozinho, um monte de coisa, assim, foi muito bom esses meses que a gente ficou conversando. E, gente, o podcast tá chegando ao fim, já passamos do tempo, mas, assim, se tem alguma pergunta pra fazer pra ele, Miriam, assim, que você queira fazer, especial? Nossa. Eu, assim... Eu tô em estado de choque aqui. Eu também tô, gente, é que eu falei, né? Ainda bem que vai ter a legenda pra eu entender tudo. Mas eu tô olhando, assim, eu tô pensando aqui, assim, meu Deus, muito obrigada. Thank you very much. Thank you. Obrigado. Sem palavras, foi demais, foi incrível. E eu quero te trazer de volta, não tô brincando, é fato, quando eu falo, eu falo, eu faço. E eu quero mesmo, muito, a Rockers Brasil, ter você novamente aqui com a gente. E no Brasil, assim, no meio do ano, eu quero fazer, porque já em agosto já tem o Rock of the Town Festival 3, que vai ser incrível também, que vão ter bandas internacionais, vai ter o concurso de pin-up, vai ter o concurso de dança, eu tenho certeza que vai estar maior ainda, aquele ginásio não vai caber, gente, lá dentro. Outra coisa, a pista de dança no concurso de dança vai ter que ir óbvio. Com certeza, ano que vem esvaziar, você não acha? Porque você viu, tinha mó galera, você não tem noção, a galera querendo aprender a dançar. O Benedictus Music Bar, que é o meu amigo, meu querido Ed, ele vai, o pessoal lá faz dança, dá aulinha e tal, e muita gente me perguntou, eu falei, vai lá na quinta-feira, tem o Quinta Bíblia, o pessoal vai lá e ensina a dançar, e vocês vão lá e dançam. Então, o festival ano que vem, gente, vai ser assim, vai ficar pequeno, aquele ginásio, aquele centro esportivo, Arthur Friedrich. e é isso, eu queria agradecer ele, dizer de coração, eu estou muito feliz, muito feliz, nossa, é só gratidão, grateful, grateful, que fala? Grateful. Grateful. Thank you. Eu estou em estado de graça mesmo, eu estou muito feliz, e é isso aí, gente, olha, eu quero trazer a Mirella aqui depois, para a gente falar sobre o universo retrô, para falar sobre a Lovely, sobre mais vintage home, para falar também de Flutuante, porque ela tem a sócia dela, e é um monte de coisa, a gente quer fazer aqui, fazendo podcast, eu quero trazer mais, da cultura que a gente vive, que a gente ama tanto, porque, é o que eu falo, o amor une, né gente, o rock and roll une, e é isso, que é o objetivo de tudo isso, e o Rock List Town, ele veio para ficar, o Elvis Day, dia do Rockabilly, essa lei abençoada, que a vereadora sancionou, graças ao Peter, e estamos fazendo aí, esse trabalho incrível, e eu quero mais uma vez, agradecer a vereadora de Sales, e eu tenho certeza, de que ela não se arrependeu, mesmo, nem por um segundo, porque ela ficou encantada, ela se vestiu, como nos anos 50, né, ela ficou realmente, assim, apaixonada, e todo mundo, que não é da cena, que foi no evento, que estava lá, ficou encantado, e agora eu estou, cada vez mais, a gente vai se profissionalizando, e ficando mais esperta, em fazer divulgação, de certa forma, eu tenho que fazer divulgação, ali na Vila Prudente, da forma que der, e tudo isso eu vou, cada ano a gente vai aprendendo mais, e eu queria agradecer, e dizer isso, aí ó, os arrobas deles, vão estar aqui embaixo, o arroba, I am less green, que ele tem, o arroba dele, do Instagram, vou colocar aqui embaixo, para vocês, e do Universo Retro, e da Mirella, falar rapidinho, dos seus Instagrams, da sua, o meu é, arroba Miss de Lovely, que é o meu Instagram pessoal, arroba site Universo Retro, minhas lojas, arroba Lovely Vintage Store, e arroba, My Vintage Home, é muita coisa gente, eu sou a louca, a louca dos projetos, dos vintage, do mundo vintage, ela tem tudo, 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 muito obrigada pela presença Mirella, de verdade, de coração, muito obrigada, e eu estou muito feliz mesmo, e Les, bora comigo agora, no fogo de chão, fogo de chão, muito obrigada, thank you very much, thank you, I love you guys, for following me, I am Les Green, I will see you guys online, bye, valeu galera, até mais, não se esqueça de dar o seu joinha, e seguir o canal, e compartilhe com seus amigos, porque olha, só tem coisa boa para vir, até mais.